Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie. E hoje estarei falando com vocês sobre o lançamento da Netflix chamado Durante a Tormenta, que é um lançamento com Álvaro Morte, que é o famoso professor de La Casa de Papel. E esse filme foi lançado em 2018, porém chegou agora para a Netflix. E hoje eu vou estar contando para vocês um pouco mais sobre este filme. E se ele realmente vai valer a pena assistir ele ou não. No final do filme eu vou deixar assim a minha sugestão sobre este filme. E esse filme tem duas horas aproximadamente de duração. Ou seja, se você quiser reservar um tempo do seu dia a dia para poder ver esse filme, tem que reservar em torno de duas horas para assistir esse filme. No começo do filme já começa com uma tempestade anunciada. Já trovão, raio, por tudo quanto é lado. E nesse meio tempo aí aparece um menino querendo fazer uma gravação. Sendo que a sua mãe acaba interrompendo. A época da gravação era aquela câmera antiga ainda. Quando eu li aqui dali me deu até vontade de rir, mas tudo bem, né? A tecnologia vai evoluindo aí. Mas ele começa a tentar fazer a gravação, mas a mãe dele acaba interrompendo. Mas ele acha que consegue lá fazer assim a gravação que ele estava querendo. Até que no meio dessa gravação ele escuta uma briga no vizinho. E vai verificar essa briga o que que é. Ele vai até a casa do vizinho, abre a porta. E acaba se deparando com uma mulher morta no chão. Ele acaba se desesperando, sai correndo para a rua. E nesse tempo que ele vai para a rua ele acaba morrendo atropelado. E aí depois aparece, com um tempo, tipo, como se fosse assim, alguns anos depois e tal. Aparece o professor mais famoso, Álvaro Morte, de La Casa de Papel. Sendo que botaram uma voz de dublador nele, nada a ver com a gente que já está acostumado a assistir La Casa de Papel. Quem já viu aí La Casa de Papel sabe como é que é a voz dele. Botaram uma voz nele, nada a ver. Ficou até engraçado de você ver o professor com aquela voz. E ele, junto com a sua esposa, estava de mudança para uma casa. E nesse desenrolar dessa parte aí da mudança, deu-se a entender que essa casa seria desse menino aí que teria morrido atropelado. E aí vai nesse negócio de mudança, guarda a caixa no lugar, guarda a caixa no outro e tal. Eis que eles acham a fita, a gravação lá, junto com a televisão e junto com a filmadora. Aquela filmadora moderna para aquela época. E eles começam a assistir. Bota lá para tentar para funcionar e não consegue. Sendo que depois acontece uma coisa muito estranha nessa parte do filme. Para você saber o que é essa parte do filme, assista ele que você vai entender o que é. Sendo que essa coisa estranha acontece de novo. Ficou meio estranho isso, mas tudo bem. E pá, o bagulho parece que virou uma vida interdimensional que a cabeça pifou ali na hora que eu estava assistindo. E a vida dela acabou dando uma reviravolta assim, 1080 graus. E devido a essa coisa estranha que aconteceu, como eu te falei agora há pouco, mudou assim o presente, o passado, o futuro de todo mundo e de todos, inclusive o dela também. Foi uma coisa assim tão inexplicável que, cara, só você assistindo o filme vai entender o que é que eu estou dizendo. Só para você ter mais ou menos uma noção, me lembrou um pouco daquele filme do Leonardo DiCaprio. Que ele era meio que um doido, que vivia em duas dimensões, que não sei o que. Aí acabou meio que ligando esses dois filmes. Parecia muito com essa parte do filme aí do Leonardo DiCaprio. Só que aqui, antes de eu continuar com esse vídeo, você já assistiu o Durante a Tormenta, com esse novo filme aí do Professor de La Casa do Papel? Se sim, deixa aqui embaixo o que é que você achou sobre esse filme. Caso você não tenha assistido, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar também o sininho que fica aqui embaixo para você ser notificado quando saem os nossos novos vídeos. E também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, porque isso é muito importante, e irá nos ajudar a fortalecer assim o nosso canal e o nosso grupo de comunidade, das galeras que gostam de assistir os filmes da Netflix, os seriados e filmes de cinema. Então, vamos agora voltar para o que eu estava falando sobre o filme. Cara, o filme ficou um desenrolar assim tão incrível que o menino que ela salvou acabou casando com ela, sendo que ela não sabia, devido a essa coisa estranha ter acontecido no filme, que mudou aí o presente, passado e futuro de todo mundo. E eu não entendi nada. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Como ela casou com esse cara também, e ela também não se lembrava de nada disso que tinha acontecido, devido a ela ter as lembranças do passado dela ainda. E aí continua o desenrolar do filme e tal, até que chega uma certa hora que ela chega e descobre tudo lá sobre o presente que ela está e tal, que o menino é o menino que ela salvou e são casados e tal. E ela acaba, ele acaba encontrando ela lá, e ela acaba falando pra ele que, como ela já tinha salvado ele uma vez, que ele estaria assim devendo uma ela, e que agora seria a vez dele salvar ela. E ela se pendura lá no precipício, lá da sacada lá da casa deles lá, e acaba pulando da sacada da casa. Automaticamente morreu, né? E ela já tinha deixado com ele um relógio, que era justamente o relógio que estava cronometrando essa passagem que como se tivesse aberto um buraco do tempo, nesse filme, que também fala sobre isso aí. E ele estava com esse relógio que o tempo estava correndo, justamente conforme as duas dimensões, né? As duas dimensões. E ele consegue, de algum jeito, conseguir se comunicar com ele, mesmo só que do passado. E o ele do futuro falando com ele do passado, ao qual ele consegue reverter todo aquele caso, e depois, quando ela acorda, ela acorda já na cama, com o professor, que é o Álvaro Morte lá, que era o marido dela, no começo do filme. E aí, assim, acaba o filme com ela voltando à sua vida, como era antigamente. Agora, resumindo a minha opinião sobre esse filme, que papelzinho é esse que o professor de la casa de papel foi se intrometendo? Não tinha outro filmezinho menos pior, não? Esse filme, como eu falei, ele tem duas horas de duração. No começo, eu pensei que fosse até ser chato, tipo, meio eu não ter entendido muito bem o filme. Voltando àquela nossa velha analogia do bonequinho do globo, eu comecei meio que deslizando no filme, que é assim, e depois eu levantei para assistir com aquela mãozinha apoiada, que é assim, no sofá, assim, Ah, legal. Assistindo ao filme. Não me... Em tese, né? Não me prenderia esse filme nem nada. Poderia ter outros filmes melhores, mas como também, se não me engano, acho que eu já falei uma vez isso aqui em algum vídeo nosso do canal, a Netflix, ela está prezando muito a produção e não a qualidade. Continuo deixando aqui a minha opinião, falando sobre para ela prezar mais a qualidade, que a quantidade, né? Porque assim não vai adiantar nada. Devido a ela ter perdido aí vários contratos com as grandes que tem no mercado, ela teve que se mexer para poder correr atrás, para poder fazer os seus próprios filmes. E acaba, consequentemente, não fazendo filmes de ótimas qualidades, por ela ter que fazer uma alta demanda de... Uma alta produção de filmes. Bom, galera, era isso que nós tínhamos aqui para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo no vídeo e também se inscrever e compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos fanáticos por filmes. Bom, galera, por hoje é só. Eu vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.